Música Fala galera, começa contigo, aqui foi o Nitro, dessa vez pro vídeo a vocês Muito divertido te mostrando o mod aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal E ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Porque temos vídeo todos os dias, às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, certo? Minha parceira, meu parceiro E hoje estamos aqui pra fazer uma coisa, mostrar o mod de um anime que sério, eu sou fã E sério, é um dos meus animes, eu acho que assim, hoje em dia ele é meu anime favorito, cara Ele é o meu anime favorito de todos aqui, se não, é um dos top 3, tá ligado? Mas, eu acho que ele é meu anime favorito hoje em dia, se eu não me engano Hoje em dia ele é meu anime favorito, tá? E bem, quem não sabe, esse anime aqui chama Boku no Hero Ou My Hero Academia, depende de onde você assiste Mas, né, basicamente é um Boku no Hero E é um anime muito da hora, onde tem uns heróis que basicamente eles vão pra uma academia e treinam e tal Um mundo onde heróis são existentes, entendeu? Onde tem heróis, tem vilões E é muito bacana que mostra as escolas de heróis É muito bacana, eu adoro, sério, eu acho muito legal Os personagens estão muito incríveis E bem, estamos aqui pra mostrar esse mod de fã pra fã, meu parceiro Olha só, esse mod aqui, que eu sou fã E eu vou mostrar pra você, que provavelmente gosta também, que tá assistindo esse vídeo aqui, entendeu? Se não gosta, vai assistir, que você vai adorar Eu tenho certeza disso, ok, meu parceiro? Olha, depois que você ver esse vídeo aqui, você vai, como certeza, vai gostar Eu tenho certeza disso Tá, e bem, olha só, temos aqui, todas as coisas aqui, todos os heróis por aqui, entendeu? Todas as individualidades dos heróis Acho que é individualidades, né? Não, tá certo, tá certo Tá, as individualidades dos heróis aqui Que no caso tem aqui, ó, a do Todoroki Tem a Skirt Ah, opa, esse aqui tá errado, esse aqui é do Todoroki também Tá, tem também aqui aquela do Frog, daquele sapo lá Tem do Frog Absor-Kirk, acho que eu não lembro o que que é Ah, de super-humano, esse aqui é em todo geral, no caso, esse aqui, né? E também temos a Kirk, pra quem não sabe, é individualidade, entendeu? Tem aquele lá do nosso queridão, amigão Aquele lá que... Ah, eu esqueci o nome dele, cara Eu esqueci o nome dele, qual é o nome dele mesmo? O... Aquele que corre rapidão, eu esqueci o nome dele Tá, mas eu sei o que que é Tem aquela invisível, entendeu? Tem também aquela que cria tudo Aqueles lá que ela cria um monte de coisas com o poder dela Tem o do Trovão e também tem a Uraraka Eu tô falando isso que eu lembro aqui Tem do All Might aqui, One for All Que é o que eu tô mais empolgado pra ver Tem até aqui, olha só Tem até o ataque dele O Nintendo State of Smash, meu parceiro Que coisa sensacional que ele usa pra atacar o All for One, entendeu? E acaba com ele, entendeu? E aqui, olha só Tem o poder do Deku também, né? Do Midoriya Que tem aqui as versões dele 5%, 8% E a versão suprema dele aqui Aqui tem todos os poderes E aqui a Full Calling aqui, 5% Que também é bacana Que tem aqui E tem essa Gauntlet aqui Que não funciona muito bem ainda Mas eu trouxe ela só pra gente ver Que tem ela realmente Tem aqui alguma coisa, sacou? Então, vamos começar então Com os heróis aqui normais Depois eu vou pros principais Os mais top Então fica aí pra você ver Até lá, ok? Vamos testar aqui o poder Do Todoroki Um dos meus favoritos do anime Olha, deixa eu colocar isso aqui pra cá O que que é isso? You are Kikles Obrigado Ele falou que a gente tem Kikles Que é a individualidade Tá, vamos testar aqui então Pra ver os poderes desse aqui Geralmente tem o Combustão, né? Que ele taca Ah tá, ele bota fogo na coisa Ok, entendi Ele bota fogo em qualquer coisa Tem aqui Caraca, uma flecha de gelo Mas me afeta também Que coisa que é essa? Ah, mas é porque não nem me acontece Meio que uma afetada Ele meio que fica meio congelado, né? Que ele não pode usar muito O poder de gelo dele, né? Tem aqui O Fire B Que ele taca um banco de fogo Legal Tem também Uma Ice Arm? Como assim? Como é que faz? Que isso? Ice É, arma de gelo Ah, ele tá um Um hit de gelo? Tá, mas funciona em mim também? Calma, é porque Você tomou uma aranha aqui Que eu acho que ele Até me deixou daquele jeito Pera, vamos pegar E colocar o monstro Aqui pra gente testar Ah, tem como pegar A vida do bicho também, né? Tá, tamo com a bicho A vida do Todoroki Ok, vamos aqui testar Primeiramente Ah, tá Esse aqui não funciona em mob Ok Esse aqui Nossa, deu o cara Ele hit Quanto de dano dá isso aqui? É pra tacar um espinho de gelo O que eu dei o comando aqui agora? Ah, taguei uma zero Tá, vamos colocar esse aqui aqui agora E vamos testar esse aqui do fogo Cara, derrota Oni hit Também O Zumbi Pigma Que tem 25 25 ou 20 De vida, cara É muita coisa Ele tem É, quase Uma vida nossa e meia Ele tem praticamente Entendeu? Vamos colocar outro aqui então Ah, vamos ver esse daqui Da Ice Her Hit aqui Mas ele só acerta o chão, né? Olha aqui Ele é a versão desse aqui Só que de gelo Eu acho que é isso E aí meio que dá uma congelada no chão, tá ligado? É bom porque Pera aí, a gente consegue pular Ah não, a gente conseguia voar com isso aqui Mas assim, olha só Dá pra gente congelar essa parada de tudo em volta aqui E aí meio que fazer uma barreira de gelo Entendeu? Olha aqui, ó Tá, 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 tá Só que o problema é que tem que ter É, um monte de coisa em volta, né? Pra gente conseguir fazer essa barreira de gelo E tem como congelar Ah, tem como botar fogo Fora que tem como Ó, esse poder é útil pra minerar Olha só, dá pra minerar isso aqui Facinho A gente é anti-fogo Pera aí A gente é anti-fogo Melhor ainda Então dá pra gente É, queimar tudo aqui a parada É, o problema agora Pra mim Desapagar Como não Apagar isso aqui Desapagar Caraca, tô ficando burro Tá, vamos aqui quebrar isso aqui E sair desse local aqui Tudo pegando fogo Mas cara, é forte Vocês perceberam que é forte, né? Só pelo Pelo que eu mostrei ali, ó Toma aqui, meu parceiro Caraca É muito poderoso Esse poder todo do Noki aqui É muito poderoso mesmo, cara Ó, vamos só tirar então Esses poderes aqui nossos aqui Então Vamos dar barra effect Nitro clear Pra gente pegar outros efeitos Aqui pra gente, entendeu? Vamos jogar Esse aqui no chão Esse aqui no chão Esse aqui no chão E só Vamos dar barra click então Aqui pra gente perder Esses poderes aqui Do Todoroki Porque agora Vamos testar outro herói aqui Entendeu? Senão o vídeo vai ficar Ultra, ultra grande Vamos aqui Ver isso aqui Deixa eu ver esse poder de gelo Que eu coloquei Tá, ele é exatamente O poder do Todoroki ali Acho que é pra fazer O poder do Todoroki Tem como fabricar É muito legal essa parada aqui Tá, temos aqui o poder Daquela sapinha Aquela fala Aquela fala aqui A gente Ela tem essa vozinha Então é o seguinte Ela tem uma vozinha Mó diferentinha E eu acho ela Ela é bem legal Só que Assim Ela não é nada Tão forte assim Porque Assim Ela é um sapo Ela não é Nada tão poderoso Olha Tem aqui Vamos ver o que mais Aqui Ó Ela tem Ah Tem que colocar Super manchete Aqui Ok E ela Aparentemente Ela dá uns pulos Aqui Ela é meio forte E tal Ela não é tão Legal assim Como tudo o resto Assim Entendeu Ó Ela é forte Ó Ela tem uma força 4 Cara Ela é bem forte Até Aqui ó Toma para o HTB Esse rapaz Tá Vamos jogar esse aqui fora E testar o próximo Já já que essa aqui Não é tão legal assim Vamos ver aqui Barra clear Pegar esse aqui de volta Vamos testar aqui agora O poder do choque de absorção Esse eu não lembro qual que é De verdade Eu lembro quem que é aqui Será que é aquele cara de pedra? Não sei Talvez Eu acho que não Porque Não sei É que Não mostra a forma dos players aqui Só mostra a habilidade deles né Então não tem como saber muito bem Mas eu acho que ele deve dar Muita defesa Suponho eu né Vamos colocar 40 bilhões de mob aqui E vamos dar o spawn point aqui por garantia Porque eu não sei se tem o spawn point ali Tá E vamos Dar um tapão aqui Vai lá meu parceiro Quero ver Quero ver Faz o meu melhor Faz o seu melhor meu parceiro Caraca Ó Agora tá juntado aqui Vamos ver O que que eles conseguem fazer comigo aqui Cara eles conseguem fazer nada comigo Olha isso Ele não conseguiu dar um coração de dano em mim aqui Ó Ó também aqui Ó o meu half boost aqui Ó o meu poder aqui 700 tal 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 Dividido por 10 Aqui eu tenho muito poder Tenho muito poder aqui Cara é muito poder Muito poder esse cara aqui Ah não Esse aqui é o tempo de segundo Oh tô viajando aqui Desculpa Perdão Tá então É muito poder isso aqui Tem geração hyper alta aqui Eu não vou morrer nunca cara O problema é que ele não tem força né Aí não ajuda nada também Tá Tá O problema é que ele vai me tirar agora Nosso poder aqui Ferrou Ih rapaz agora Deixa eu pensar Calma aí A gente tem que perder esses poderes aqui De algum jeito Vem pra cá Vem pra cá Vou pegar outro poder então Super uma Perfeito Vou pegar esse aqui Ok agora temos aqui O poder de super humano Vamos acabar com esses monstros daqui Cara Eles são muito fortes Sério Que isso Não tem como acabar com eles não Ferrou Ferrou Tá Eu vou ter que dar barra Dificult 0 aqui Dificult 1 Porque senão não tem nem como Cara Eles são muito fortes Os zombie pigmas Tô falando Tipo parece que eles nem são tão fortes Mas Isso aqui que tem É Porque eles são muito poderosos Essa armadura aqui também Por isso que eles não Nem parecem ser tão fortes assim Mas eles são bem fortes Sacou Vamos pegar agora Esse aqui da engine Aqui Vamos pegar esse aqui da Máquina né Seria isso Eu acho que é isso Certo Tá Agora eu coloco o coração aqui E vamos testar aqui As engines aqui Vamos lá Temos 3 Aqui certos Tem uma aqui de Desligar a nossa velocidade Certo Tem uma aqui de ligar Ó Ó Não percebeu a diferença aqui Ó Ligamos uma aqui E tem como ligar o boost aqui Que esse aqui é quando ele deixa Aquela chama azul Só que ele pode fazer pouco tempo Né Se não me engano Vamos lá Cara Como é que faz pra soltar a chama azul Chama azul Eu não sei A gente tá correndo mais rápido Sei lá Eu não consigo ver a diferença Seriamente aqui Será que a gente tá correndo tão rápido assim Mais rápido do que o normal Do que o O normal do outro Porque é só Que é o normal que a gente corre normal Agora eu vou correr o boost aqui É Sei lá Parece que é rápido Vamos ver aqui ó Speed É que não tem como saber exatamente Porque não fala Certo, certo, certo Aqui ó Ah é isso mesmo Olha parece que a gente corre Entendeu 8 segundos mais rápido 8 segundos rápido aqui Vamos ver Quando eu passo 10 segundos Vamos ver se a gente vê a diferença Tá É parece que Deve ter alguma diferença assim ó Esse aqui dá 1 minuto de poder Esse aqui dá 8 segundos 10 segundos Quer dizer Olha ali Ih Deve ser uma diferença Que eu não consigo enxergar direito Mas deve ser um pouco mais rápido assim Porque tá falando que é mais rápido né Então Com certeza deve ser um pouco mais rápido Esse aqui Sim Eu não consigo ver a diferença seriamente Mas ok né Tá Vamos dar uma arcinha de novo aqui E tirar esse poder aqui Que é muito legal Porém É sei lá Tá ligado Mais ou menos Eu gosto de poder de velocidade Só que o poder de velocidade Que eu gosto é tipo flash Tá ligado Eu gosto de ultra rápido Tá Isso aqui é meio óbvio O que vai ser né É invisibilidade Então Temos aqui o poder Da invisibilidade Daquela mulher lá Que ela é invisível Só que ela é muito legal assim Ó Agora o que eu pensei Será que aquela mulher invisível Ela é tipo referência Aquela do quarteto fantástico Tá ligado Que Tem a mulher invisível lá Que eu esqueci o nome dela É a mulher invisível O nome dela Esqueci Cara Eu tô esquecendo muito fácil As coisas Olha só Mas aqui eu tô vendo aqui Que ele consegue ficar visível de volta Tipo lá no desenho Ela não consegue Ela só fica invisível Ou será que ela tem como ficar Desinvisível No caso Visível de novo Cara E assim Da hora Tipo a gente saber Como que ela é de verdade Tá Vamos tirar o poder Da nossa visibilidade aqui Vamos colocar aqui de volta Entendeu E vamos aqui pegar o poder Da criação agora Esse aqui Parece interessante Vamos lá Primeiro vamos colocar a vida dela E agora Vamos testar aqui Os poderes dela Ela consegue criar Uma armadura Ah Tá mas é só as que Cara Ela consegue criar quantas Ela quiser pelo menos Ó Consegue criar uma espada Ah Ô louco Consegue criar tipo Coisas de ataques Né Ferramentas Tá Temos aqui uma Ferramentas de batalhas Aqui E agora Ela consegue criar madeira Ah Eu vou louco Ela consegue transformar tudo em madeira É isso E ela consegue fazer Tudo vira pedra Ó Bacana Cara é uma parada interessante Entendeu Porque assim Vamos supor que seu mapa Teja pouca madeira Entendeu Você pode transformar terra em madeira Entendeu Não sei o que é isso É uma coisa interessante É uma coisa boa Vai ajudar você bastante No seu mapa Se você tiver Esse poder aqui E tiver faltando madeira Vai que você mora no deserto Por exemplo Que aí Ele leva a somar areia em madeira É interessante Tá Vamos tirar então Este poder aqui Porque Já vimos que o poder É interessante aqui É um poder bacana Dizemais Aqui Eu gostei Bastante esse poder aqui É interessante Pelo menos é É interessante Não é Tipo Esse aqui não é tão maneiro Agora Vai começar a vir Os maneiros Maneirão Topzão Supremo Supremo Não é Você vai ver agora Meu parceiro Vamos ver aqui Esse aqui Eu não testei antes Eu nem sei como funciona Esse aqui Tá Esse aqui é poder elétrico Vamos ver como é que ele é Caraca Ele taca um raio no bicho É Ele é o poder É Daquele cara elétrico lá Se ele taca muito raio Ele fica muito doido Na cabeça Tá Vamos aqui Tem o Electrofish Vamos ver se o Electrofish É forte ou não Vamos lá Opa Vamos focar aqui Pera aí Vamos focar os um Pigmas aqui Para testar então Electrofish Caraca Quando eu solto o Electrofish Aqui ele meio que Dá uma Calma aí Sai daqui Eu morri com o meu próprio raio Eu morri com o meu próprio raio Como? Como que eu fiz essa proeza aqui? Caraca Que coisa triste Tá Mas percebemos que ele é forte Ele é bem forte aqui Ele consegue soltar Esses raios aqui Ó Essas flechas de raio poderosas Tá ligado? Que ajudam bastante Ah é Eu não posso ficar carregando muito É isso Ah Eu acho que é isso Tá Calma aqui meu parceiro Explodi tudo meu amigão Cara Esse poder aqui é OP Esse poder aqui é muito OP Olha ali Olha como Se acerta tudo ele é muito OP Aqui ó Tá 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 Ele é muito OP OP é demais o poder aqui Adorei Adorei meu parceiro Adorei Tá Vamos colocar aqui no chão As coisas de volta E vamos pegar aqui E tirar os nossos poderes aqui Vamos pegar Outro poder Poder Ah agora dá um naraca aqui Vamos lá Vamos testar um nararaca Como será que é um nararaca né? Olha só Tem a montote Não sei o que Acho que é pra tocar nos monstros Ah Fly Ah pra tocar nas coisas e pra voar Tá Super gravidade Ah Será que é tudo nos monstros? Opa Ah gravidade aqui é com a gente Tá Olha só A gente meio que fica leve 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 Solto meu parceiro Vamos lá aqui Testar com os monstros então Nossos poderes Vamos aqui Toma Oh Oh louco Faz o bicho voar Ok Esse daqui Oh Nossa Que isso Esse aqui Nossa Esse aqui é muito útil É muito mais útil que eu pensei Super de gravity Esse aqui Faz o que? Ah deixa o bicho pesado Será? Será que Ah Eu acho que eu sei o que vai fazer Esse aqui deve fazer o bicho não poderem andar De tão Leric É Ou não Ou não Cara ele vai muito pra cima Pera aí vamos testar aqui com os dois monstros aqui Um Dois Vamos ver até onde que os dois vai É realmente Ó Parece que esse daqui é mais poderoso ainda Ó Cada um tem tipo uma força Entendeu? Eu devo perceber essa parada aqui Olha só Primeiro aqui Esse aqui Faz um Devagarzinho Esse aqui vai voar rapidão E esse daqui vai voar mais rapidão ainda Olha só Ele vai mais rápido E vai mais longe Olha ali Caraca Sinistro Esse aqui vai tipo Ah devagarzinho Tá ligado? Vamos aqui fazer nós voar aqui Vamos lá Venha pra cá Vou tentar bater ele no ar aqui Roll Ai Acertei Nossa ele vai voar mais longe ainda Esse poder do Araraca é apelão demais E é ultramente forte Cara É fortão Tipo Eu nunca pensei nisso Mas realmente A Araraca Ela tem um poder poderoso Entendeu? O pena é que ela tem que tocar nas pessoas Pra conseguir usar o poder Mas Por exemplo Ela consegue mandar os outros pra lua Meu parceiro Então Só que ela não pode Tipo mandar tanto assim Não tô exagerando Mas Ela é forte Entendeu? Ela consegue mandar os outros pra muito longe Com esse poder aqui Agora Vamos testar Do nosso herói Favorito Do meu herói no caso Favorito Coloca nos comentários Qual é o seu herói favorito Mas o poder dele Mas o poder dele é muito legal aqui Sacou? Vamos aqui realmente pegar a vida dele Ok E agora temos aqui O Texas Smash Temos aqui Caroline Smash E temos Detroit Sabe aquele Detroit Smash Aí ele ataca o bicho Cara Esses poderes aqui São poderes lendários Do All Might Meu parceiro Vamos colocar aqui ó E vamos tacar Um Texas Smash Texas Smash Caraca Olha a explosão Que faz a parada Tem noção Que poder da hora O Texas Smash É só um soco normal Quando ele dá soco normal Pou Normal E aí o Caroline Smash É quando ele faz aquele Meio que ele x com os braços E taca assim Que é um poder da hora também Texas Smash Que? É não Caroline Caroline Smash Olha é engraçado Que o Texas Smash Se eu não me engano Eu não lembro se o Texas Smash É o Carlos Não Texas É o Texas Com certeza Tá O Texas Smash Eu tô ligado Que é tipo um poder Que ele deu Em homenagem Pro amigo dele lá Com o companheiro Ou a dupla dele Que ele tinha De tecnologia Que apareceu no filme Tá ligado Deu esse poder É em homenagem pra ele Não é se eu não me engano Pelo que eu vi no filme Tá Texas Smash Meu parceiro Tá Vamos testar aqui O Detroit Smash Que é Acho que um dos ataques Mais fortes dele aqui Detroit Smash Toma Caraca É muito forte É muito forte Qual será que é mais forte Qual que destrói mais Na verdade Não Esse que destrói mais Mas acho que o Detroit Smash Acho que dá mais dano Com certeza Aqui ó Caraca Olha o impacto Que o Detroit Smash Dá pra gente aqui É Mas aqui Esse aqui dá muito Destroço também E a gente é quase imortal Olha aí Você viu a distância A gente pulou E agora O poder Mais da hora Em minha opinião Do All Might Entendeu Que é O poderoso Uniteto Esteto Smash Meu parceiro Que pra quem Assiste o anime Entendeu Foi quando ele derrotou O Alphorone Lá Ele soltou aqui Uniteto Esteto Smash Aí ele tacou isso aqui E acabou com o cara No soco Ele fez um furaco Cara Esse aqui é o poder Ó o pesão Vamos colocar aqui ó Esse merece aqui ó Colocar uns 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 10, 20 Desses monstros aqui Pra gente acabar com eles Aqui tudo Vamos lá Temos os vilões aqui Tem que dar risada dele Ah 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 Risada dele é incrível Vamos lá Uniteto Esteto Smash Acabamos Com todos Eu falei todos Em um Caraca Tu eduplicou ali Que isso Ele teve um filhote Que isso cara O bicho imortífero Acabamos com todos E um tapa Entendeu Aqueles ali Eu não sei onde Eles foram pra lá Mas Bem Acabamos com todos E um tapa só Ele destruiu tudo Sem noção como ele é forte Cara É muito poderoso Isso aqui ó Então Daqui a pouco a gente Usa mais O que eu adorei Isso aqui é incrível Entendeu Então com o seguinte Depois do vídeo Eu vou ficar brincando Com isso aqui Vou ficar treinando Com esse treco aqui Porque eu achei muito da hora Tá Vou colocar essas coisas aqui Esse aqui eu vou guardar Esse aqui eu não vou dar barra aqui não Isso aqui é all might Meu parceiro Não pode Não pode Tá Vou guardar essa armadura dele aqui também E agora vamos testar aqui O principal do anime Entendeu O Midoriya Que é um cara Que é da hora também Eu acho bacana demais Aqui a personalidade dele É muito bacana E a gente vai testar aqui Os poderes dele aqui agora E esse aqui Ele é diferente de todos Ele tem vários poderes Pra testar Sacou Temos aqui O Deku Forma normal Ele é o Deku normalzinho aqui O primeiro Deku que teve Que é o Deku versão 1 aqui Que ele Tinha esses ataques aqui Ele tinha o Vamos lá Ele tinha o Dero Era o Smash Que é aquele lá Que ele soltava com o dedinho Entendeu Pum Cresceu no campeonato I don't want to smash Que é ali Fraquinho Não é tão Não dá tanto destruição assim Aí tem o O Deku legs Que esse aqui é quando Ele deixa os poderes Na perna dele Entendeu Dá dano nele aqui Você pode ver se dá dano nele Porém ele fica meio que um boost Na perna aqui Ele consegue pular Altão Altão entre aspas A gente consegue dar uns pulinhos Aqui Que não é tão forte E aí tem o Detorator smash Aqui que é o ataque Que ele ferra tudo a mão Mas ele destrói Os robôs gigantes Olha só Você viu O como deixa a gente aqui Deixa a gente acabado Cara E a gente fica Zerado de vida aqui Você pode perceber A gente ficou com zero de vida Ali praticamente Vamos testar aqui Com a vida cheia dele Aqui pra gente ver Se tipo assim Ele consegue soltar Duas vezes esse poder aqui Ou só consegue soltar uma vez Tipo E esperar Tem que esperar muito Porque Você percebeu que dá muito dano De soltar esse poder né Que ainda não Olha só Vamos lá Vamos esperar Curar só mais um pouquinho ali Curar sei lá Barra e meia Mais ou menos Pra gente ver Certinho Se realmente ele consegue usar Mais de uma vez Ou não Vamos lá Assim tá bom Vamos lá Detorato Smash Detorato Ah tá Ele consegue usar Umas duas Três vezes Ele consegue usar Dá dano aqui Acaba com Um seis Sete coração dele Mas Mesmo assim Ele consegue usar Umas três Quatro Cinco vezes Por aí Entendeu Ele consegue usar Assim Então também Tudo bem Tá Vamos tirar Esse daqui Então E testar aqui A próxima A próxima O próximo Deco Entendeu Vamos aqui testar O Deco Versão 5% Aqui Que é esse Deco Aqui Onde ele tá Com os poderes dele Assim Entendeu Ele tá Com os poderes Do full calling Já Que eu não sei Como é que foi Em português Eu não lembro Agora Ah é basicamente Que é lá que ele joga O One for All Pro corpo inteiro Eu não sei como ficou Em português Essa parada aqui Porque eu assisto Tudo em japonês Porque é muito da hora A Dubai japonesa Tá Aí a gente consegue Ficar aqui com o nosso corpo Aqui em 5% Aqui no Do One for All Entendeu E aí Olha só Conseguimos soltar Esse aqui é o que? Ah esse aqui é o soco Tá vamos testar o soco Então Vamos aqui Colocar Esse aqui E Ah Punch Tá o punch não é tão forte assim Ok Não esperava muito também Tem aqui o Dead Red Smash Só que versão 5% Né E esse aqui não é tão forte assim Não é tão poderoso assim Mas derrota os monstros sim Temos aqui também Esse aqui é o que? É o Smash Ah é só o Smash SMAH Que é forte É ó Dá bastante destruição aqui Mas Não deve dar tanto dano Nos bichos assim Quanto os outros Entendeu Então Vamos testar aqui O mais da hora É o último O último que é da hora aqui Os últimos Você vai ver que é muito bacana Que você vai gostar dos últimos aqui Porque tem uns poderes Massa meu parceiro Massa Tá Temos aqui Esse aqui na verdade São os normais Só que Só que dessa versão aqui Do full calling aqui Entendeu 8% Que ele aumentou Só 3% Que é o estado Se não me engano Atual do Midori De agora Entendeu Ele tá nesse jeito aqui Que tá esse 8% dele aqui E tá forte Ele tá forte Mas ele vai ficar muito mais forte Mas ele vai ficar muito mais forte Que isso Tenho certeza disso E a roupa dele Era pra ter uma roupa nova Não sei que não tá com roupa nova aqui Mas ok Ele era pra ter uma roupa nova Eu acho Tá E aqui agora Ah tá Esse aqui a gente já testou E agora E agora a última versão aqui A versão Master of Deco Entendeu É basicamente A versão Master Deco A versão suprema dele Que é a última versão aqui Que é a Deco V3 aqui Que ele consegue soltar Todos os poderes aqui Vamos lá Full calling Versão 100% Meu parceiro Bro Olha os pulos que ele dá Que poderoso Meu parceiro E aí tem o Deruero Smash aqui E era pra ter mais um ataque Calma aí Cadê o último ataque Mais da hora Aqui Meu parça Aqui Olha só Vamos lá então Deruero Smash Né Acho que isso aqui é tipo Sei lá Um peteleco Eu acho Peteleco Soco de peteleco Uma parada assim seria Tá Não Peteleco destruidor Seria isso Seria isso Em português Tá E aqui temos o soco Aqui ó Soco Ah não Soco é de socar mesmo Ok Vamos colocar aqui Os monstros aqui Pra testar Esse aqui Por obrigação Deixa eu só destruir isso aqui Porque tá me irritando Toma Pronto Acabamos aqui Por definição Ele tem que dar um hit No monstro Exatamente Que bom que dá um hit Feliz com isso Ok E tem um Smash Aqui Smash Smash Caraca E agora Um dos ataques Mais da hora Aqui Eu acho que os ataques Mais da hora Foi esse aqui Unit State Unit State Smash aqui Sacou Esse E O Detorito Não como é que é One for all Eu não sei como fala em japonês Mas ele fala Um bilhão de por cento Um bilhão de por cento Smash Caraca É muito forte Olha o buracão que faz treco Que poderoso Meu parceiro Vamos lotar Vamos lotar Vamos colocar tudo aqui Vamos acabar com as mãos Na nossa mão aqui Vamos testar isso aqui de geral Vamos testar isso aqui certinho Meu parceiro Se é pra testar Vamos testar o nosso One for all Um bilhão de por cento Meu parceiro Vamos lá então 1 milhão de por cento Smash Cara É muito forte É muito forte mesmo Olha A destruição Que essa parada faz aqui Ó Ataquei uns 10 aqui É muito forte É muito poderoso mesmo Isso aqui Isso daqui Eu acabei dando Só com um One for all 1% 100% de poder Aqui meu parceiro 1 bilhão de por cento É muito poderoso Meu parceiro É muito forte mesmo Olha os minérios aqui De transformar herói É muito bacana Esse mod aqui Mas gente Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilhe os amigos Não, não Quer saber Não, não Não dá um beijo no like Dessa vez Você pega E dá Um detorito Não, não, não Dá um Unistence Smash No like Ok Um grande abraço Valeu Falou e tchau Gente Fui E aí